Muito bem, para construir o módulo MDFE, nós vamos utilizar também a biblioteca ZEUS. Essa biblioteca foi utilizada para construir a NFCE, foi utilizada para construir a NFE, ficou como um exercício para você construir o CTE, e novamente nós estamos aqui utilizando para a construção do MDFE. O mais complexo de todos é a NFE, que é o que foi implementado. O CTE tem uma complexidade bem menor e o MDFE é o mais fácil, desses três. Então, este componente foi inclusive até movido agora para dfe.net, e ele vai ter aqui todas as partes para a construção do CTE, vai ter as pastas para a construção e implementação da NFE, juntamente com a NFCE. A NFCE é uma NFE, e aqui está o MDFE. O que você vai fazer, então? Você vai baixar essa biblioteca, vai descompactar, nós já mostramos como fazer isso nos módulos NFE, NFCE, CTE, vamos repetir novamente aqui. Vai abrir isso aqui no Visual Studio, e vai executar cada um dos exemplos que vem junto com o ZEUS. Especificamente, no caso aqui deste módulo, você vai executar o exemplo do MDFE. Tranquilo? Daí você vai usar o seu certificado digital, vai adaptar o exemplo que já vem com o ZEUS, para emitir o MDFE. Certo? Perfeito. Este é o exercício que você vai fazer neste momento, tá? Vai baixar o ZEUS, descompactar, abrir o ZEUS no Visual Studio, vai executar o ZEUS, especificamente o exemplo do MDFE, e vai emitir o MDFE com o seu certificado digital, tá? Qualquer coisa, você adapta o código que vem no ZEUS, com os seus dados, tá certo? Para que você consiga emitir um MDFE utilizando o seu certificado digital.